Música Olá, o Jornal do PSM começa agora, você verá na edição desta sexta-feira. Aproximam-se as eleições para a diretoria do ANS, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. E a nossa equipe entrevistou o único candidato à presidência. Confira também a beleza da exposição Culturas Itinerantes, que fica só até a próxima semana aqui em Santa Maria. Você vai conhecer o projeto FSM Sustentável da Unidade Frederico Vestifale, que traz um belo exemplo de como é possível viver com menos agressão ao meio ambiente. E ainda, oportunidades da universidade e a previsão do tempo. É agora, no Jornal do UFSM. Música Estão abertos até 8 demais inscrições para os cursos gratuitos de inglês oferecidos pelo programa Inglês Sem Fronteiras. É possível se inscrever exclusivamente pela internet na página que aparece na tela. No UFSM são ofertadas 90 novas vagas, distribuídas em seis turmas. As aulas começam no dia 19 de maio, no Núcleo de Línguas da Universidade. Para mais informações sobre as turmas do UFSM, os interessados podem entrar em contato com a equipe local do programa por meio da página do Facebook, que aparece agora no seu vídeo, ou pessoalmente na sala 3301 do Centro de Educação. As eleições para a diretoria do Andes Sindicato Nacional dos Docentos das Instituições de Ensino Superior acontecem nos dias 13 e 14 de maio. O candidato único a presidência do Sindicato, Paulo Marcos Borges Rizzo, atual primeiro secretário do Andes, conversou com a nossa equipe. Olá, Jair. Muito bom dia. Nessa sexta-feira, eu estou aqui com o professor Paulo Rizzo, que é o único concorrente à presidência do Andes Nacional. Ele veio até Santa Maria e vai conversar um pouco com a gente para nos trazer informações importantes. Muito bom dia, professor. Exatamente o que é a Andes e qual o papel dele como entidade? Bom, o Andes é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, organizado em todas as universidades, em todos os estados do país, por meio de sessões sindicais, como a CEDUFSM aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Sim. Sobre as reuniões feitas com o MEC, sobre as instituições na carreira docente, qual a sua avaliação sobre essas reuniões? Bem, nós em 2012, com a greve 2012, tivemos uma resposta do governo, que foi uma nova estrutura de carreira, porém que ela trouxe muitas distorções à estrutura que a gente tinha anteriormente. E nós estamos buscando reabrir o processo de negociação com o governo. Temos tido algumas reuniões na Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, porém, não houve até o momento um processo de negociação efetivo por parte do governo. Sim. Sobre os problemas da expansão federal, que seria a precarização do trabalho docente dentro disso, como é que o senhor analisa essa questão e de que forma pretende combater isso no próximo período agora? Bem, a expansão das universidades federais, quero primeiro registrar que o Andes é a favor da expansão do ensino público, luta por sua expansão, porém nós tivemos com o processo do ReUni, uma expansão que não está garantindo a qualidade e não está tendo os recursos necessários para a expansão. Falta contratação de técnicos administrativos, contratação de docentes e, sobretudo, financiamento efetivo desse processo. Então, para que haja essa expansão. É uma expansão que ocorreu e vem ocorrendo sem ter, por parte do governo, respondido às nossas demandas que já existiam antes da expansão. Então, é uma centralidade da nossa luta e vai estar presente nos próximos dois anos, quando vamos estar na direção do Andes Sindicato Nacional, a luta pelas condições de trabalho de combater a precarização do trabalho docente, precarização que ocorre das mais diversas formas, desde o aumento da carga horária, trabalhos que deveriam ser feitos por profissionais são repassados na universidade por meio de bolsas a estudantes, terceirizações, enfim, nós temos uma vasta agenda relacionada à precarização do trabalho. Quanto à greve, há possibilidade nesse ano? Sim, há possibilidade de greve, mas evidentemente são as assembleias que vão decidir se nós vamos ter greve ou não. O que nós temos de concreto é que o governo não está abrindo o processo de negociação. Isso está sendo avaliado em todos os lugares, nas suas assembleias. Tivemos uma reunião agora no final de abril em Brasília, que não apontou a greve. Ela continua em discussão nas assembleias e no final de maio nós vamos estar retomando essa discussão para ver o resultado das assembleias. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Voltamos ao estúdio. Jair Alain. Está certo, vamos ao rápido intervalo. Voltamos em breve com mais notícias. Olá, voltamos com o Jornal da FSM. Olha, um grupo de mulheres com vontade de mostrar sua arte. Esse é o coletivo que realiza a exposição Pinturas Itinerantes. Confira na matéria da Lise Batiste, porque você precisa ver de perto estas obras inspiradoras. A exposição Pinturas Itinerantes é uma idealização do coletivo Circularte e acontece na sala Eduardo Trevisan, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Bom, a ideia surgiu há mais ou menos um ano, aqui mesmo, na Câmara de Vereadores, numa exposição chamada Mulheres que Pintam Mulheres. Era uma exposição minha, da Roseli, da Karen e da Mary. E nós vimos nessa exposição o quanto estava faltando espaço em Santa Maria para expor. Então nós resolvemos nos unir, convidamos a Marta e vimos que juntas nós conseguiríamos mais espaço para expor. O coletivo Circularte é formado por artistas e acadêmicas do curso de Artes Visuais da UFSM. A exposição vai percorrer diversas localidades da região central do estado. São usadas técnicas de óleo sobre tela, aquarela sobre papel e óleo sobre madeira. As obras mostram questões sociais, figura feminina, ambientações e arquitetura religiosa. Então a gente fez esse projeto pensando nisso, de que a gente pudesse ir atrás de espaço e, da mesma forma, levar a arte até as pessoas, chamando a atenção da importância da arte na formação cultural e social delas. Então o convite fica aqui para que as pessoas venham apreciar as obras que estão aqui. Foram selecionadas conforme o perfil de cada artista. Não tem uma temática única. Cada um mostrou o que já faz. Dessa forma, então, cada um vai poder olhar e identificar. Essas obras são da artista Marta, são da Karen, em função da linguagem visual de cada um. Em Santa Maria, o período para a visitação vai até o dia 6 de maio, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. A exposição segue para Julo de Castilho no próximo mês. Vamos agora à previsão do tempo para o final de semana com a repórter Franciele Rechia. Bom dia, Jair. Hoje a previsão do tempo é de sol na maior parte do dia, com alta margem de variação na temperatura. A mínima prevista é de 11 e a máxima de 25 graus. Para o final de semana, a tendência é de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoada, tanto no sábado como no domingo. No sábado, a temperatura varia entre 13 e 28 graus. Ou seja, alta variação de temperatura, também, como é típico do outono. E para domingo, se espera que a mínima seja de 19 e a máxima de 28 graus. Franciele Rechia com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Franciele. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. A matéria que você vai ver agora mostra como é possível usar o conhecimento em prol da sustentabilidade. O projeto UFSM sustentável é destaque na nossa universidade no campus de Frederico Westphalen. Trata-se de um projeto revolucionário, ecologicamente viável. Pessoal, nós estamos em Frederico Westphalen, num condomínio próximo à Universidade Federal de Santa Maria, através do centro que tem aqui. Nós estamos na frente dessa residência. Obviamente, a gente olha assim, é uma residência, né? Parece uma residência comum. Mas não, essa residência aqui não foi usada cimento, não foi usada tijolo, não foi usada nem água. E como é que isso é possível, né? Nós vamos saber agora visitando os donos desta casa. É um conceito novo a nível de Estado, a nível essencialmente aqui de Frederico Westphalen, mas a nível de Brasil já aproximadamente de entre 12 e 13 anos, que esse conceito já existe, de construção a seco. Ela é feita de basicamente sete camadas, sendo que o centro dela é uma camada de manta, uma manta de fibra envolvida no meio de uma estrutura de aço galvanizado, que tem uma durabilidade infinita, e a resistência indiscutível, porque ela é tramada entre si. Então, jamais teria algum tipo de problema de movimentação. São camadas de madeira prensadas e injetado resina em alta temperatura. Ou seja, ela dá uma resistência à intempérie e também a qualquer tipo de umidade. A questão do barulho acústica e da temperatura também no inverno. Ela mantém por dentro o calor que você determina pela própria movimentação e não recebe, não ultrapassa o frio de fora para dentro. Imaginemos que houvesse um terremoto, um abalo, um tremor. Ele desmancharia uma casa de tijolos. Essa aqui poderia até haver alguma movimentação de posição, mas a casa se manteria em pé. A geração de resíduos não chega a 10% de uma construção convencional. E sem contar a questão da água. Essa é uma construção seca, então ela não utiliza água. Até o meu marido brincava comigo e dizia assim, tá, é água. Ele dizia, sim, gasta água. Eu no quê? Para os pedreiros tomarem. Então, só esse diferencial, sem contar a longo prazo, né? O custo de energia, como a gente não utiliza muito ar-condicionado, tudo isso vai atrelando custos no final. Sem contar que essa casa ficou pronta em dois meses. Em dois meses. Em dois meses ela ficou pronta. Tudo é feito milimetricamente, o corte a laser no computador. Então, não há erros de... Nem de valor. Nem de valor, exatamente. Os valores é aquilo que tu contratou, 440 e 69, 440 e 69 seria o acerto final. Porque não há... O material é esse, é tirado a nota, é feito, é elaborado todas as peças, Elas vêm pré-montadas e o restante é feito aqui. Então, não altera o custo e também não altera nada a nível de medida. Pegando esse gancho ainda, então, numa construção convencional, né? Qualquer pesquisa que você for fazer, você vai ver. Planeja-se gastar tanto, gasta-se o dobro. Porque hoje, no Brasil, as pesquisas mostram que de 50% a 60% de uma construção se torna resíduo. Então, há muito desperdício. E nesse conceito, também isso não acontece. É, e desde quarta-feira está acontecendo a Expo Fred, lá em Frederico Vestifalho. Tá aí, né? Uma boa pedida para o final de semana, já que hoje à noite teremos o show das bandas, nenhum de nós, Tequila Baby, Chima Roots e Reação em Cadeia. E amanhã, tem show nacional com a dupla aí, para quem gosta, né? Do Vitor e Léo, a partir das 8 da noite. Tem shows imperdíveis aí nesse Pau Fred. E como sabemos, a universidade sempre tem oportunidades diversas a oferecer? Então, saiba algumas novidades a seguir. Olá, Jair. Na quarta-feira, eu trouxe oportunidades de bolsas para os alunos interessados em trabalhar no Jardim Botânico da UFSM. Hoje, eu trago oportunidade para quem quer trabalhar no herbário da UFSM. O herbário está selecionando três bolsistas para desenvolver ações em projetos financiados pelo Fundo de Incentivo à Extensão, o FIEX. Podem concorrer à Bolsa os alunos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia Florestal. Os interessados devem entregar a documentação exigida e a ficha de inscrição até o dia 7 de maio, na sala 5231 do prédio 21 do Campo de Santa Maria. Mais informações, você encontra no site que aparece na tela. Felipe Laude, para o Jornal da UFSM. E é isso, o Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias para exibirmos aqui. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprise, às 7h30 da noite. Bom final de semana e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho